Fala meu povo, ae, São Diego Comic Con at home 2020, esse é o novo normal Pandamen, é isso aí, a partir de agora a Comic Con vai pra dentro da sua casa, tudo é online, de agora até dezembro teremos 1577 Comic Cons online acontecendo e cobrindo daqui, do mesmo lugar de sempre, ah, tão barato não é mesmo? é mesmo, Cris Siqueira, tão barato e sem experiências incríveis agregadas, não é mesmo? é mesmo, sem fila, sem nada, sem sol queimando nossos rostinhos, mas também sem história pra contar, enfim, o que que acontece, eu tô meio feliz, meio ranço aqui hoje, hoje tá sendo um dia estressante pra mim, quem acompanha a gente no Twitter e no Instagram já sabe porquê, não vou nem gastar meu tempo, meu Damon tá aqui do meu lado falando, esquece isso, inferno, então vou esquecer. não, tô nem botando o teu lado assim, relaxa, 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 ae, começou hoje então, dia 23, eu vim aqui ver o dia porque esqueci mesmo, de julho de 2020, a São Diego Comic Con at home, que estão rolando painéis virtuais em forma de vídeo, lá no canal da Comic Con Internacional, vou deixar o link aqui na descrição, todos os dias de hoje até domingo, então estão todos muito convidados, hoje rolou painel de The Boys, teremos vídeo amanhã aqui de The Boys, aguardem, finalmente falaremos do trailer, falaremos da renovação, sabia que The Boys foi confirmado pra terceira temporada já e a segunda nem estreou ainda? eita, case de sucesso, amanhã falaremos disso, é, o nome disso é, estamos fazendo sucesso, amanhã falaremos disso, mas hoje o nosso momento SDCC é de His Dark Materials, essa série cristalzinho que cobrimos com muito amor e carinho em 2019, quando lançou a primeira temporada, para quem não sabe, eu era leitorinha, quando eu era mais novinha, de Fronteiras do Universo, da saga de Philip Pullman, que eu amo muito, 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 mora no meu coração, fiquei muito feliz com o HBO, assinou o contrato e pegou os direitos pra poder desenvolver a série, primeira temporada foi sensacional, eu sabia que eles tinham gravado já, primeira e segunda temporada, e hoje teve o painel, então, da série, com todos os atores principais dessa história, sem nenhum Damon envolvido, apesar de que, a Ruth, que faz a senhorita Coulter, ela tava com o macaquinho dourado atrás dela, de paninho, ela é fofa, era a única que tava arrumada no rolê, todo mundo parece que, tipo, tava andando na sala de casa, falando, ô, come com, aí foi fazer, ela tava bonitinha, arrumadinha, é uma cidadã londrina, né, é a única pessoa que se arruma, ela tava com a xícara de chá dela, mas ela é a única pessoa que se arruma na série, e no vídeo também, a rainha tá assistindo, achei maravilhoso, a Lira tava com a cara de que tinha acabado de sair do banho, nem secar o cabelo, ela secou, que nem eu, assim, agora, Mas que nem na, 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 se seja, a gente pedou no passado, que ela tava meio, que ela segura a câmera de qualquer jeito, lá, e, ui, adolescência, Ela é dessas, ela é dessas, ela é dessas, continuou sendo o X-23 ali, enfim, vamos comentar o trailer, vamos comentar os novos personagens, três personagens foram anunciados, uma confirmação, que já meio que tava lá na pendência, na primeira temporada, também saiu hoje, e temos uma participação especial também anunciada, que vamos comentar depois de assistir o trailer, então, segura aqui na minha mão, Já deixa seu like, já se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, que tem bastante conteúdo de His Ark Matures, pra você ver aqui com a gente hoje, bora lá assistir o trailer, então, Pandamandas! Vamos, o que você quer? Trailer legendadinho pra vocês? Isso, isso, bora lá! Então, vamos que vamos, Brasil! Búsica dramática, adoro! Você não é de aqui, ou você? De este mundo? Não. Não sou eu. Então, pausa aí. Consegue? Tá. O que eu quero falar sobre isso, antes da gente caminhar, senão eu esqueço. O Will pergunta pra Lira, falando, você não é daqui, né? Sim. Aí ela fala... Eu acho que eu fiz besteira aqui, Cris. O que você fez? Eu acho que a legenda não apareceu. A gente pode voltar? Pode, ué. Eu vou voltar e você comenta o que ele falou, sem som. Tá bom. Vai. É, o Will pergunta pra ela aí, logo nesse começo. Ele fala, tipo, você não é daqui, né? Aí ela fala, não. Aí ele, desse mundo? Aí ela, não. Ele, nem eu. Eles dois estão num terceiro mundo. Num terceiro mundo. Que não é o mundo dele, que não é o mundo dela. Então, já toma essa lapada aí na cara de todo mundo. Bora lá. Bora lá. Tem um somzinho agora, Pandamander. Ai! E essas cenas? E essas florestas? Eu não sei nem o que é. É, Borealis, Borealis. Homem. É, o Magisterium. Aí, é igreja. Queima tudo! Bruxa, toma a bruxa! Bruxa não, feiticeira. Respeita minhas feiticeiras. Olha a faca! É, ela é sutil. E esse mundo? Eita! Você tem algo importante para fazer. Nossa, e é muita informação! Mary! O tempo já veio para actuar. Essa floresta. Essas feiticeiras. Eu acredito que não temos escolha. Não! Vem! Eita, Brasil! Vai ter que ter treta! Meu Deus, é um milhão de feiticeiras! A treta agora é adulta, hein? É. E agora? These are strange new times. É, senhorita Coulter. Ah, ela sabia que ele estaria em 2020. John, Perry! Please, Corsby! Todo mundo! Vem! Todo mundo! Uh! Uh! Então, para quem não sabe, a primeira e a segunda temporada de His Dark Materials foram gravadas juntas. Aham. Cara, foram, sei lá, três, quatro anos gravando essa série. Tem dez mil anos que isso aconteceu. Eu vou botar em câmera lenta mesmo. Como elas foram gravadas juntas, graças ao bom Deus, a segunda temporada de His Dark Materials não foi totalmente prejudicada pela nossa querida pandemia dos infernos. Então, a gente vai ter uma segunda temporada com sete episódios, aparentemente. Eles tiraram um episódio por questões de efeitos especiais e tudo mais, mas aparentemente nada que estrague a experiência dos fãs. Ah. E eles tiveram algumas coisinhas ali que eles tiveram que fazer de uma forma diferente, principalmente focada em CGI. É uma série que tem muita computação gráfica, quase que 80% da história tem, porque tem os daemons, que são todos animais feitos por computação gráfica. Então, é uma série realmente que depende muito de tecnologia para ficar bonita. E eles tiveram um pouquinho de problema ali de pós-produção por conta da pandemia, mas deu tempo e... Rufem os tambores do meu coração. A segunda temporada de His Dark Materials vai estrear esse ano ainda! Então, teremos maratoxinha de acompanhamento da segunda temporada de His Dark Materials? Sim! Assim como tivemos da primeira temporada. Então, se você não acompanhou o nosso canal no ano passado, se você chegou esse ano por algum motivo, ano passado nós fizemos uma live para cada episódio de His Dark Materials na HBO. Vou deixar o link da playlist aqui na descrição, caso você queira revisitar essa nossa playlist maravilhosa. Sim. E esse ano teremos cobertura, obviamente. A gente vai comentar esse um milhão de cenas daqui ou vai ficar para um outro vídeo? Então, vamos comentar, Pandamente. O que você quer saber? Eu quero saber muita coisa. Vamos lá, então. Pode te contar a escolha. Pelo jeito, o Magistério vai ser ainda o vilão da parada. Ainda para sempre. Porque ele é o vilão de um dos mundos. Isso. Na verdade, mais ou menos. Porque eles sabem que existem os mundos todos. E eles são aqueles... É tipo quando o Dan Brown diz que a igreja sabe de todas as informações do Santo Graal e aí eles escondem para que ninguém saiba. É mais ou menos isso, sabe? O Felipe Pullman criou um mundo em que a igreja restringe informações para limitar a mente das pessoas. Então, eles querem que as pessoas sejam céticas sobre fantasia, sobre bruxaria, sobre feitiçaria. Só que existe uma carta na manga que o Will e a Lyra estão atrás, que é o pai do Will. Isso, o John Perry. Que é esse cara. Que é o Andrew Scott, que estava no painel hoje. Aham. E ele contou um segredo para a galera. Na verdade, ele revelou um segredo. Que está no trailer. Não, não está. É esse o segredo aí? Não, não. Ah, não. Você quer falar disso? De que a faca pode cortar os dedos? Ele tem a faca. Sim, na verdade, ele recebeu de outra pessoa. Era de outra pessoa. Ele não é o proprietário da faca. Ah, tá. Existe o proprietário da faca, que é o Giacomo. Eu deixei aqui os nomes todos separadinhos, mas a gente vai falar em breve. É o Giacomo Paradisi. Era assim que eu lia, tá, gente? Vocês que lutam. Não é Paradisi, não? Não sei. Paradisi, para mim, até é igual Scoresby. Que é Scoresby, até eles falarem muitas vezes na minha cabeça. Aí, ele está com a faca e ele fala que a faca pode cortar entre mundos. Então, aquele buraco que a gente viu, o Boreal... Respeite a fenda. É uma fenda. É uma fenda, mas faz o tempo ali. A fenda que a gente viu, o Boreal. Borealístico? Boreal. Boreal. É que eu falo Boreal. É, e me confunde pra caramba. É, mas estou aqui pra isso. O Boreal, a gente viu o Boreal passando do mundo da Lira pro mundo do Will. A gente viu ele passando por uma dessas fendas. Então, quem fez a fenda foi a faca. Então, não necessariamente. A gente acompanha... O segundo livro é focado na faca. E o porquê que a faca existe, da onde ela veio, o que ela faz e tudo mais. Não é a única forma de você atravessar entre mundos. Essa é uma faca que faz isso. Entendeu? Então, algumas respostas você vai ter na história mesmo. Ai, que maneiro. Mas essa é a faca, que é a faca sutil, o nome dela, né? Que dá o nome do segundo livro, de Fronteiras do Universo. Inclusive, eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição. E vou deixar no primeiro comentário fixado também, pra quem se interessar de ler antes da segunda temporada, o livro não é grosso e dá super tempo pra você já chegar nesse mundo com conhecimento. Recomendo. É muita informação. Olha essa cena do Demon da Lira. Escondidinho. Ele tá saindo da bolsa e ele vira um pássaro no meio do caminho, ó. Sim. É muito maneiro. Porque ela tá correndo e aí ele pega a energia dela de... De velocidade. Daquele momento, é, do que ela tá vivendo. Ai, cara, que maneiro. E quem é essa mulher? Essa é a nossa querida Mary. Mas a gente vai falar dos personagens novos daqui a pouco. E ela mostra... Meio que mostra a bússola pra Mary. Exatamente. Que é uma nova personagem. E ela é meio que uma cientista. Ela é uma cientista, né? Meio que uma cientista, não. Olha, que maneiro. Olha, tem informações. Enfim, ela faz... Eu vou falar dela daqui a pouco. Vim. Aí a gente vê o John com o Lee. O John Perry com o Lee Scorsby. Durante todo esse segundo livro, boa parte das cenas e, enfim, das passagens do John é com o Lee. Então, a gente vai ver muito essa dupla funcionando muito bem. E é bom que são dois atores maravilhosos, super experientes e que tem um bom humor pra fazer seus personagens. Então, isso vai trazer uma leveza porque eles vão passar umas paradas meio duras aí na história. Então, parece que a Lyra e o Will estão fugindo do Magisterium. É. O John... Da Senhora Coulter, né? O John e o Scorsby. Eles estão atrás das feiticeiras. É, na verdade, assim, tá todo mundo se movimentando, cada um no seu tabuleiro pessoal. Uhum. É, porque vai ter uma guerra. Eles estão esperando essa guerra, entendeu? Do Magistério. Então, tipo, o ataque que teve na primeira temporada é só um respiro pra guerra que vai ter. É. Na verdade, assim, o primeiro livro... Já começou a guerra. É, o primeiro livro, assim como a primeira temporada, eles são um grande pilotão, sabe? Eles são uma introdução pra que o Will, por exemplo, e isso é uma coisa que a gente vai falar aqui já, ele é um personagem que não aparece no primeiro livro. Ele foi introduzido na primeira temporada da série só pra gente entender como ele foi parar ali, nesse encontro dele com a Lyra. Então, tudo que aconteceu com o Will na primeira temporada não existe em livro. Não, é da série. E ele conta as histórias da vida dele, quem é a mãe dele e tudo mais. Ele tem um background que ele conversa com a Lyra. Uhum. Mas a gente nunca viu isso antes dele encontrar com a Lyra, porque o livro é dela, né? A história é dela. Então, a gente tem ali um prequel do Will que a gente não tem no livro. E isso é muito legal, eu acho que reforça muito a importância do personagem. Sim. Até porque ele é importante até na nova trilogia, né? E isso aqui que tá acontecendo é uma reunião de feiticeiras. É, gente. E vai ser legal? É, elas são maravilhosas. Inclusive, o ponto falho da primeira temporada foi não ter mostrado tantas feiticeiras, porque elas participam ativamente daquela batalha lá na instalação no Polo Norte e tudo mais, e não apareceu, né? Uhum. A gente viu ali a... Esqueci o nome dela. A Serafina Pécala. Sim. Mas a gente não viu as outras feiticeiras. E agora, aparentemente, a gente vai ver aí, eu não sei nem se a gente pode chamar assim, porque Coven é de bruxas, né? Mas a gente vai ver aí a grande reunião das feiticeiras acontecendo. Finalmente, em Risarque Matias, elas são poderosíssimas. Elas são muito, surrealmente poderosas. E elas têm ali 400, 500, mil anos. Tem feiticeiras ali antiquíssimas. E a gente vai ter uns momentos fancipes com elas. Você reconhece essas duas personagens? Não. Não me conheço. Então, tipo, isso é montagem de cena pra gente só achar que tem elas olhando pra trás e um bicho em outro lugar voando. É, porque aquilo é na rua, isso daí não é, né? Isso, isso não é. Isso aí é dentro de uma instalação. Mas esse bicho voa e a lira cai logo depois, ó. Puf! É, mas são cenas montadas. Então, e aí aparece esse bicho. Sim, não é bicho. É uma pessoa sem sobrancelha. É um homem sem sobrancelha, Cris. Tá bom. Mas assim, a gente vai ter alguns encontros, alguns reencontros. Eita, Brasil! A gente na segunda temporada vai ter alguns encontros, alguns reencontros, algumas perdas. Preparem-se pra perdas, teremos nesse segundo livro. Nossa, que maneiro. Vai ter guerra, tá vendo? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Boreal encontra o Will. Enfim, tem a guerra pela faca, a guerra pela bússola, a guerra pela lira, a guerra pelo Will, a guerra pelo pai do Will, a guerra pelas feiticeiras, o magistério. A senhora Coulter. Enfim, o Lorde Azrael também, né? Ele fica aí pra sempre. É, porque ele não apareceu no trailer. É, mas ele fica aí no nosso imaginário de alguma forma. Olha ela com a faca! Eita, Brasil! Vamos falar aqui de como foi o painel, então. Pra galera poder se situar. O coronel John Perry, que é o pai do Will, né? Que foi aí revelado como o Andrew Scott, que já tinha fotos na internet, mas ele não tinha falado ainda sobre o personagem. A própria série não tinha falado ainda sobre ele. Era uma dúvida pra quem não conhecia os livros. Ele anunciou que ele vai estar aí em 100% da segunda temporada, então. Ele é um personagem muito importante. Toda a trajetória do Will depende dele e da lira também agora, né? A gente tem uma necessidade do John Perry aparecer de fato na história. E ele anunciou uma parada que foi muito engraçada. Que a Cyan, que é... Eu não sei se tem que ver como eles vão falar tudo na série, gente. Eu só lembro do livro mesmo. A Cyan é a daemon dele. Isso. E quem vai fazer a voz é a Phoebe Waller-Bridge. Eita, Fleabag! Então a gente vai ter aí a dobradinha de Fleabag acontecendo em His Dark Materials e ninguém me pergunta se podia. E o que você acha disso, Cris? Ninguém me perguntou se podia. Então, assim, já que não importa a minha opinião, não importa a minha opinião. Deixa eles escolherem. Então, mas assim... Ela é caricata. Eu gosto dela. Ela é caricata. Isso é importante. Ele também participa de Fleabag. Ele é maravilhoso. Agora, é uma parada que os nossos seguidores... A gente trata como piada a parada da gente não gostar da série Fleabag. Mas a gente nunca vai ser contra a arte que esses artistas fazem. Exato. E a escolha da série ter botado eles ali. Porque, tipo, é um fenômeno o Fleabag, né? Não, e a Phoebe Waller-Bridge, ela é muito caricata. Ela é muito sarcástica. E a Cyan, que é a daemon dele, ela é muito maravilhosa. Ela é muito necessária na história. Então, eu acho que como ele já tem essa sintonia muito boa, ele já tem essa dobradinha de outros trabalhos, eu acho que é divertido ter ela ali, que é uma pessoa íntima dele, né? Pra fazer a daemon. Ai, que legal. Acho que é um princípio básico. Precisa dessa intimidade pra ser daemon, né? É daemon, né, gente? É a alma da pessoa, né? Bom, a Jane Trenter, que é a produtora da série... Não, não é essa. Essa daí é a Simone Kirby, que é a primeira atriz. Eu vou falar dela depois, não vou falar agora. Ah, mas não é pra mandar de imagem? Então, não muda. Não, é. Deixa o John Perry aí maravilhoso. A Jane Trenter, eu queria só ler um recado, porque a gente fez a cobertura da primeira temporada. Eu sou muito fã dos livros e tinha muita gente também que era fã dos livros acompanhando as nossas lives. E eu não sei se todo mundo já viu o painel, mas ela falou uma coisa que eu achei muito fofa como fã. Ela falou o seguinte, a coisa mais gratificante pra nós foi que os fãs dos livros ficaram fãs da série. E os fãs são muito apaixonados, engajados, eles sempre têm coisas pra dizer. Quando começamos a introduzir o Boreal através dos mundos e quando ele foi um grande personagem na primeira temporada, os fãs questionaram quando a gente mostrou o Will, porque ele não estava no primeiro livro, né? E a gente ficou tipo, calma, por que o Will tá aparecendo já? Aí ela falou, ele não era pra estar ali, mas foi emocionante. Foi a melhor receptividade que poderíamos ter. E o Felipe Puma nos deu o feedback e disse que foi muito gratificante e muito bonito tudo que eles fizeram com a história dele ali, de introdução realmente. O Will é um personagem importante, ele é um personagem real. Faria sentido ele entrar realmente no início da história. É porque não era o momento dele nos livros. Sim. Mas pra série fez todo sentido, sabe? Pra gente ter carinho por ele na segunda temporada. E outra, o fã do livro merece ter surpresas. Exato. É legal a gente ter coisa nova também, né? Do que Ctrl-C, Ctrl-V. Então eu achei fofa ela dizer isso. A gente tem adaptações de livros acontecendo a torto e a direito e os leitores geralmente têm tanta coisa pra reclamar que eu fico feliz que assim, His Dark Materials foi uma série que deixou os leitores felizes como me deixou também. Show! Depois a gente tem um pouquinho do que a Daphne King, que é a Lira, falou. Ela disse que a Lira é uma pessoa muito extrovertida, mas na segunda temporada, só o que ela tem é o aletiômetro e o Roger. E ela sabe que não pode confiar em ninguém, que não pode confiar em nada, por tudo que aconteceu no começo, né? E aí foi especial, ela falou gravar os novos episódios, porque meu pai se juntou ao elenco da série. Quem é o pai dela? Eita, o Sr. 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 Caraca! O que ele é, o Will King? Não sei. Deixa eu ver aqui, o Will King, agora eu fiquei curiosa. É, eu vou descobrir aqui juntos. Os Arts Materials. Ah, ele é o cara do... Ele é o cara que aparece no trailer. Ah, ele é o cara que aparece no trailer, é verdade. Do Magistérium? É, do Magistérium, ele mesmo. Quer foto? Não, bota aqui o Magistérium, aqui, gigante. Vai falando aí, se eu vou te... Ele é o pai dela. Muito legal, né, cara? Gente! Tem a foto dele aí? Ah, esse aí, ó. É o pai dela. Caraca, que fofo, né? Caramba! Não sabia que ele era pai dela. Muito legal. Bom, o Amir Wilson, que faz o Will Perry, ele falou o seguinte. Eu sabia que eles colocariam... E eu achei muito delicado pra ele, tadinho. Que é uma coisa que a gente, como fã, não pensa. Ele falou, eu sabia que eles colocariam o Will na primeira temporada. Mas eu não sabia como os fãs reagiriam. Como os fãs do livro reagiriam. E foi uma pressão muito grande que eu fiz sobre mim. Mas quando você traz um personagem de um livro pra vida, você precisa ter a certeza de mostrar que eles são... Quem eles são no livro, dando um pouco de você pra ele. Tipo, ele precisa acrescentar, né, sobre quem ele é. Eu acho que tem foto do Will ali, naquele álbumzinho. Aí ele falou, eu espero que tenha feito um bom trabalho. Amir, você fez um belíssimo trabalho. A gente ama o Will muito e você foi perfeito sem defeito. Não, é assim, além de His Dark Matures, ele fez um ótimo trabalho também lá em... Carta ao Rei. Carta ao Rei, é. Exatamente. Bom, nossa querida senhora Coulter, a Ruth Wilson, ela falou o seguinte. Os melhores personagens para se interpretar, na minha opinião, são aqueles que você não entende de cara. A história está sempre me confundindo e me desafiando. Na segunda temporada, foi legal entender, por baixo das circunstâncias, os sacrifícios que a Ruth tem que fazer em um mundo masculino. É. Além... Que a Ruth não, né? Que a senhora Coulter. Além de perder a filha muito nova. Filipe aborda isso no livro, mas vamos abordar uma forma profunda, um ângulo diferente da senhora Coulter. Tivemos que balancear com um pouco de razões pela qual ela faz o que faz. Aí ela disse que nunca leu os livros, então foi a primeira experiência com a história para ela. Ah, tá. E é muito legal, assim, porque a senhora Coulter, ela tem argumentos muito pessoais e muito emocionais. Eu lembro que na primeira temporada, quando eu falei assim, gente, ela é uma personagem que tem dores. E na série, isso fica muito mais evidente do que no livro. Total. Porque no livro ela é vilã, ponto. Na série, a gente vê o quanto ela se maltrata. Maltratando o Damon dela, né? E é muito legal, assim, que a gente vai ver essas camadas na segunda temporada dessa personagem que é, assim, estonteante. Então, e o interessante é que tem uma cena dela que ela tá botando a mão em cima da vela. Eu acho que é ela torturando o Damon. É, ela se fazendo dor. Torturando o Damon, ela se tortura também. Ela é uma pessoa que se fere, que se machuca, realmente. Ela é realmente uma personagem cheia de camadas. Estamos terminando. Lin-Manuel Miranda, que faz o Liz Corsby, ele falou o seguinte. É um privilégio enorme estar do outro lado da tela, do outro lado do teatro. Ele é um cara de Broadway, né? Sim. Eu me apaixonei pelos livros por volta de 2005. Foi uma das primeiras histórias que eu li junto com a minha esposa, Vanessa. Então, nos apaixonamos pelo mundo de Filipe Pumann, enquanto nos apaixonávamos um pelo outro. Ah, para que ele é perfeito! É muito surreal estar dentro desse mundo. E eu dediquei tanto tempo antes, é uma alegria enorme pra mim. E aí, ele falou um pouquinho do universo, né? Ele falou, a Daphne, que é a Lyra, ela é genial. Nós dois falamos espanhol, então foi muito fácil estabelecer a relação. Eu senti muito a falta dela quando gravamos a segunda temporada, porque estávamos gravando, literalmente, em mundos diferentes. Eita, Brasil! Nós criamos um elo muito grande, e isso reflete o que acontece na série. Porque o Lee, ele é quase que uma figura paterna pra Lyra na primeira temporada, né? Ah, ele tá bem presente ali, né? E aí, ele termina com a seguinte frase, o Lee Scoresby vai fazer tudo o que pode para tê-la de volta. Vai ser lindo, gente, essa segunda temporada vai ser, ó... Vai ser o pai postiço da Lyra com o pai do Will. Com o pai do Will. Eita, Brasil! Vai ser lindo! Caiu até cabelo meu aqui. Bom, os personagens novos, Pandamente. É essa imagem aqui. É, três personagens anunciados. Essa daí é a doutora Mary Malone. Sim. Mary Malone. Ela é interpretada pela Simone Kirby. E a introdução dela, que foi descrita aí no Instagram oficial de His Dark Materials, é... Isso diz que você também é importante. Ela disse ao cientista. Diz que você tem algo importante para fazer. É a frase introdutória dela aí. Que é o que ela fala pra Lyra, né? Aham. E ela é uma cientista desse mundo que a Lyra tá. Ela conhece a Mary Malone. Ela foi em busca dela. Existe um motivo pelo qual ela tá indo em busca. E o que todo mundo precisa saber é que a doutora Mary Malone, ela estuda o pó no mundo dela. Então, ela tem conhecimentos científicos. Porque assim, eu não sei se vocês repararam, mas o mundo que a Lyra mora, ele é um mundo diferente do nosso. Isso. Não é o mundo do Will. O mundo do Will é como se fosse o nosso mundo. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. O mundo da Lyra já é um mundo meio que adaptado. A gente tem algumas coisas ali, alguns elementos que não tem no mundo do Will. Esse mundo aí, a doutora Mary Malone, ela tem, como deu pra ver ali dentro do laboratório dela e tudo mais, ela tem uma tecnologia muito avançada. E ela estuda de uma forma muito profunda o pó, o dust, né? Então, a gente vai ter algumas respostas vindo dela. O que é bom, a Lyra precisa conversar com gente que sabe das coisas, né? Próxima personagem. É a Ruta Skadi, também conhecida como a atriz Jade Anouka, ou Jade Anouka, não sei como é que fala. Ruta Skadi tinha 416 anos de idade, com todo o seu orgulho e conhecimento de uma rainha feiticeira adulta. Eita! Ela é a rainha feiticeira? Ela era muito mais sábia do que qualquer humano. Ela era? É, ela é a rainha, né? Ela era a rainha e tudo. Porque essa daqui é a descrição, na verdade, de livro, né? Ah, tá. E ela tem 416 anos e rola uma história com o Lorde Asriel. Você percebeu que quase rolou um spoiler? Mas ela conhece o Lorde Asriel, é isso que eu tenho pra dizer. Tá, chega. Não quero mais saber mais nada, vamos guardar pra segunda temporada. Próxima personagem principal aí do rolê. Não sei, rolou um desenho aqui. É, dele não tem foto. Mas é o Giacomo Paradisi, que é o... Aí tá aqui, né? Quem interpreta o Giacomo Paradisi é o Terrence Stamp, que é um ator também super experiente e tal. E ele é um velhinho, na verdade, o Giacomo. E a gente vai conhecer mais esse mundo, a gente vai se aprofundar mais nesse mundo. É, a gente vai ter aí um aprofundamento nessa história de um jeito assim, gente. Que ou você ama ou nunca mais você vai amar essa série. Não tem condições, sabe? Fala sério que é o Zod. É o Zod do Superman? Não, procura no Google, não sei, é? Gente, se for o Zod eu vou ficar maluco. Aí bota His Dark Materials. His Dark Materials. His Dark Materials. His Dark Materials. É, que eu não sei se tem foto já. Tem. É, ele é o Zod! E ele, o personagem dele é muito legal, assim. Então vai ter muita coisa incrível pra ver. Bom, além dos três personagens oficialmente anunciados como novos personagens da história, a gente tem a Faca Sutil, que é uma personagem, não deixa de ser. Ela é a dona proprietária do segundo livro e é meio que o item que guia a gente nessa segunda parte da história. Sim. A gente tem os outros mundos, que também não deixam de ser personagens super especiais. Mas você acha que a gente vai ver mais mundos, assim, tipo, a gente já sabe que eles estão num terceiro mundo, não é o mundo do Will, não é o mundo dela. Uhum. Você acha que a gente vai ver só esse mundo? Não, tem mais mundos. Tem muito mundo. E eles vão estar com a Faca. É. Será que a Lira vai, tipo, vai abrindo o mundo atrás de o mundo? Eu posso te dar spoiler falando isso, mas existem momentos em que a gente vê muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Tem um momento específico que eu tô pensando, quem lê o livro vai saber do que eu tô falando, que tem um rolê que acontece, que é tanta coisa ao mesmo tempo, que eu não sei como eles vão fazer isso na série. Mas, enfim, a gente fica aí no aguardo. E a gente vai ver o Colvin, né, que são todas as feiticeiras juntas e elas maravilhosas, é muito poder que elas têm, elas são muito velhas, elas são muito conhecedoras de tudo que tá acontecendo na guerra, nos mundos, nas pesquisas, todas as pessoas que são importantes. A gente tem histórias aí conectadas com o passado da família do Will, passado da família da Lira, e eu tenho certeza que a galera que gostou muito do universo do Felipe Puma na primeira temporada vai amar mais ainda essa segunda temporada e eu espero que eles encerrem essa trilogia. Infelizmente, a terceira temporada ainda não tá gravada. Eu acho que a gente deve ver só lá pra 2022 mesmo, mas o importante é que a gente vai receber aí essa segunda temporada esse ano ainda. É, existe um rumor de que as produtoras, elas vão gravar com uma galera, vão contratar os testes, né, que tem que contratar, pra tá todo mundo seguro, e vai gravar com essa galera, tipo... Tipo imersão. Imersão. A galera vai ficar trabalhando junto no set o tempo inteiro. É, sem contato externo. Vamos ver, né, esse é o novo normal. É o novo normal. Nós sabemos o que vai acontecer. Bom, vou deixar então, vou recapitular, né, recapitular. Recapitular, vou deixar o link do post lá do site que tem todas essas informações aqui na descrição. Tá tendo cobertura full time da San Diego Comic Con at home, lá no nosso site. Tem tudo lá sobre The Boys, tem até sobre Taylor Swift, essa paranoia dela do novo álbum louco que ela tá lançando agora. Tem um monte de conteúdo aí, tem, enfim, Adão Negro, as informações da Disney. Todos os filmes que estão sendo adiados, cancelados, painel de Star Trek que teve hoje. Tem a programação da San Diego Comic Con, pra quem não quiser perder nenhum painel. Tem muito conteúdo aí amanhã, sábado, domingo. A gente estará aqui fazendo vídeos pra vocês todos os dias. Agradeço a todo mundo que curte nosso trabalho e acompanha também. Segue a gente também lá no Instagram, que vai ter bastante conteúdo por lá. Vou deixar aqui na descrição, então, o link desse post do site pra vocês acompanharem. Vou deixar também o link da playlist de His Dark Materials, que tem todo o nosso conteúdo da primeira temporada. E o link dos três livros da coleção de Fronteiras do Universo, que é essa trilogia maravilhosa que todo mundo tem que ler no mundo. Boa! Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Quase que a gente faz um vídeo do tamanho do painel, que foi de 36 minutos. Lá no canal da San Diego Comic Con, vocês que lutem, que a gente fala pra caraca aqui. Se eu falar mais uma pergunta de His Dark Materials, vai os 36, mas tudo bem. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!